Eu fui resgatada pelo príncipe papai e o cavaleiro, que é o amigo dele, e agora a gente vai na loja pegar o meu baú, por causa que eu tenho muitas joias lá e a gente precisa de chumar algo para colocar minhas joias. Gente, aqui é a festa do meu reino e agora a gente está indo para a loja. É, aqui é o castelo, aqui é a mão, é, aqui ali era para, essa parte aqui são para a gente arrumar o conserto, consertar nossas carroças. Eu já estou na minha carroça aqui, aqui as casinhas que eu estou. E agora a gente está em uma floresta. E tenho...